Música A Bianca, cheia de graça, faz uma linda jogada Com categoria É o melhor estilo do futebol brasileiro E tem que ser assim, né? Com audácia, tá aí ó A malandragem brasileira Sendo utilizada na hora certa Talento puro Bianca É a diferença do futebol brasileiro O que fez a Bianca? Pegou Lupe Fez Tirou onda Tirou onda a Bianca agora Se ela faz esse gol, liga Maria Belíssima jogada Jogadeira brasileira Apertou A sombra é do Brasil A bola tá viva, olha o gol Gol Bianca do Brasil É o gol da persistência O gol de quem insiste O gol de quem não desiste da bola Primeiro com a Patrícia Depois em decisão da zaga chinesa A velocidade da Bianca Dividiu ali embaixo com a Lupe Fez E a goleira chinesa A goleira esperou pela zagueira A zagueira esperou pela goleira E a Bianca não espera por ninguém Bota pro fundo no gol Olha a Bianca Sensacional Cruzou pra fora Sensacional Bianca Olha aí Meteu um chapéu Uma jogada fantástica Na carretilha da Bianca Porque foi lindo Independente de ganhar ou perder Mas essa é como você disse É a irreverência do futebol brasileiro E a gente não pode perder isso nunca Jennifer Pra Júlia De primeira abertura Bianca Bateu Gol Do Brasil Bianca Um golaço De Bianca Daí a jogada pela direita Bianca dominou Tá lá Um golaço Da Bianca Golaço Na frente A seleção brasileira Ainda sonhando Com uma classificação Nessa primeira fase E o palma tá lá Gol Do Brasil Bianca Tá aí o Brasil As brasileiras Conseguiam manter O perigo longe Da sua boliza Até tinham aqui Estas habilidades Repare-se no Pormenor fantástico Delicioso De Bianca Araújo Não está ao alcance De muitos homens Quanto mais Das mulheres A chamada lambreta É verdade É uma imagem de marca Por exemplo No futsal Do Ricardinho Faz muitas vezes isto Profundo pormenor Delicioso Realmente esta Número 9 Bianca Alves O que faz Parabéns Resalte Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto